Tô Paulo Branco, médico, especialista em proctologia, falando da relação aberta entre os gays. Citei trabalhos da literatura médica, uma observação minha também, que os gays referem mais a relação ser aberta, e observei que é uma aceitação melhor da relação aberta como parte da vida sexual do casal, quando há um consenso, quando há um diálogo. Não esquece o detalhe, que a relação aberta, ela dá autoridade para membros do casal ter relação com outras pessoas. Isso também tem que ser administrado. Eu conheço casal que uma pessoa tem relação com outras pessoas, e essa, o Fernando tem relação com outras pessoas, mas o Ricardo, ele aceita. Porque foi discutido no consenso esse risco. Esse risco é o benefício, não gosto de julgar. Tá bom? Então, vou falar da incontinência anal. Olha, eu tive alguns casos de incontinência anal leve em pacientes, mais em pacientes que praticam fisting, e mais em pacientes que têm a relação aberta. Geralmente, usualmente, você, quando traz a pessoa, o contato é visual, você não sabe o tamanho do pênis. Você não sabe se é um pênis desse tamanho, se é um pênis de 20 centímetros. E muitas vezes, esses pacientes falaram que, em relação aberta, há alguns anos, se relacionou com pessoas, com algumas pessoas com pênis de tamanho maior. Então, aí eu faço um exame que é específico para descrever toda a fisiologia dos músculos anais, a pressão dos músculos anais, a sensibilidade da mucosa do reto, lá com a chuca também, não é? Muito bacana. Eu faço acompanhamento durante anos. Eu tenho clínicas há 26 anos, então acompanho pacientes há muitos anos, e voltam, que fosse um ginecologista, volta para fazer, faça um toque, faça uma angoscopia, peça o exame para ver toda a fisiologia anorretal, e aí libera o paciente para a relação que ele sentia mais feliz, sem julgamento, tá bom? Entra no meu canal de vídeos para o oftologista, doutor Paulo Branco. Escreve lá, lê, muito bacana, olha, postagem diária de vídeos. Conteúdo não falta. Ah, eu quero ver fotos, olha, no meu site, faz mais de mil fotos para você ver na região, porque é muito difícil, né? www.paulobranco.com.br Instagram, arroba, doutor Paulo Branco. Um abraço. Relação aberta entre os gays. Pode fazer assim, pode te dar muita felicidade, prazer, mas feito de forma saudável, tá bom? Um abraço. E aí 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 Tchau.